Na manhã do último sábado, a nossa equipe acompanhou a segunda parte da desinfecção na rede de atacado e varejo Friron de Vilhena. O objetivo é a prevenção contra a pandemia do novo coronavírus, onde a medida tem duração de 15 dias e está sendo realizada para a proteção de clientes e funcionários de todas as unidades. Sim, os nossos clientes já estão chegando aqui e falando nossa, eu vi a matéria, eu vi como vocês estão preocupados com a gente, e isso é bom, a gente está preocupado com os nossos clientes, mas também com os colaboradores do Friron, que eles estão aqui mais tempo, aqui dentro da empresa, eles têm um risco maior de se contaminar, de levar esse vírus para dentro da sua casa, então a nossa preocupação também, a nossa cautela são com os nossos colaboradores e também com os nossos clientes, para que eles se sintam mais seguros em fazer as suas compras aqui na Friron. Lembrando que os nossos clientes, depois que nós realizamos essa matéria, eles já vêm à loja, já prevenido, eles já estão vindo, já uma pessoa por família, já estão vindo também, assim, com máscara, a maioria, mais de 90% dos clientes já estão vindo com máscara à loja, então isso é muito bom, porque a Friron faz a parte dela e o cliente também ajuda com a parte dele. A empresa contratada é de Giparaná e realiza esse serviço de desinfecção no estado todo. A rede de supermercados é a primeira empresa privada a receber a aplicação desse produto para a prevenção contra a Covid-19. A segunda etapa é a continuação que a gente fez no dia 4, está sendo feita toda a área do estabelecimento aqui, será feita nos outros dois comércios também, o mesmo procedimento é feito todo o chão, as paredes e o teto. Além da desinfecção das prateleiras e partes internas da loja, a parte externa também foi desinfectada, até mesmo os caminhões. Agora esse produto permanecerá por mais 15 dias combatendo qualquer vírus existente. Desta forma, todos acabam se sentindo mais seguros. A gente vem no mercado e a gente mora longe, em Nova Conquista, a gente vem fazer a compra, pagar as contas e resolver as coisas. Você chegou a sentir medo de vir ao mercado por conta da pandemia? Ah, sim, a gente tem que cuidar um pouco mais, a gente tem que cuidar porque a pandemia é muito, essa doença é muito difícil, então a gente confia em Deus, primeiramente em Deus e o resto a gente tem que se cuidar. Mesmo com o comércio fazendo a sua parte, você aí de casa também precisa se prevenir. Por isso, ao fazer atividades essenciais como vir ao mercado, use sempre uma máscara e venha fazer suas compras sozinho, sem a sua família. E após fazer as suas compras, lembre-se de higienizar os produtos antes de guardá-los no armário. Cada um fazendo a sua parte, juntos nós vamos vencer. A CIDADE NO BRASIL Amém.